Yau, aham, por mais que essa vida me tente, eu vou continuar em frente Assim ó, ah, eu não me rendo, vem, yau, ai gha Várias vezes nessa vida fui aluna, mas as vezes que perdi torceram minha força tona Várias vezes fui um saco de pancada dos problemas Eu me levantei guerreiro enfrentando meus dilemas Várias vezes me senti no meu limite, caminhar sozinho foi minha realidade Eu não sou do tipo que se rende ou que desiste, na verdade eu sou sinônimo de força de vontade Eu não me rendo, não desisto, eu vou, a cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer, e nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou, a força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou, pra trás agora eu quero, mas vou além Eu não me rendo, não desisto, eu vou, a cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer, e nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou, a força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou, pra trás agora eu quero, mas vou além Tudo aquilo que eu vivi, me tornou bem mais forte, me levou a resistir Eu temorei um tempo e finalmente eu entendi, não tinha mais escolhas, eu tive que persistir Foi quando eu decidi, não ia mais fugir, problemas e dilemas seguidos eu tava ali As dores e os carros são passos pra progredir, se o sonho é ligeiro, levante pra perseguir As vezes tão cansado eu fico no limite, quando a noite cai é foda ficar acordado Muitas vezes eu me sinto como dinamite, pronto para uma explosão, tô sobrecarregado Mas eu sigo confiante porque não me rendo, levantar do chão virou minha maior rotina Falo de recomeçar porque disso entendo, pensa naquilo que quero que me reanima Eu me sinto bem no dia de fazer valer, dia de la puta Cada passo dado me faz ver o quanto avanço, identificando cada misa de fajuta Quanto mais esforço, mais conquistas eu alcanço Hoje não deu certo, amanhã faço por onde, subindo degraus vejo meu sucesso à frente Quero muito mais, a minha garra já responde, não vou desistir por mais que essa vida me tente Todo dia recomeço nessa luta, você sabe que tem foco quando nada te distrai O cansaço não convence porque aquele que vence quando quer alguma coisa sempre vai Resultando a persistência sempre atrai, você sabe a sua força quando cai Por isso que não me rendo, todo santo de aprenda, persistência inabalável, sou o pressai Eu não me rendo, não desisto, eu vou, a cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer, e nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou, a força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou, pra trás agora eu quero, mas vou além Eu não me rendo, não desisto, eu vou, a cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer, e nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou, a força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou, pra trás agora eu quero, mas vou além A vida já testemunhou quem eu sou, a força que demonstra é mais que a de cem A vida já testemunhou quem eu sou, a força que demonstra é mais que a de cem A vida já testemunhou quem eu sou, a força que demonstra é mais que a de cem